Fala galera, bem-vindo com mais um Far Cry New Dawn Estamos aqui em Prosperity, eu já fiz aqui várias... Fiz vários upgrades aqui Agora deixa eu pegar aqui a próxima missão da história Nós... Próximo nível das estruturas pode ser... Desbloquear melhorias da infraestrutura Então a gente já tem o Thomas Rush Os especialistas a gente já conseguiu pegar Todos os mínimos necessários E requisições das estruturas também Então vamos lá Acho que eu amentei todos já Falta mais um nível já para ela ficar no nível máximo Música Maravilhoso Acho que foi quando eu contei para a cidade toda que estava grávida de você. Mãe. Ficaram tão felizes por seu pai e por mim. Não é perfeito e ainda há muito trabalho pela frente, mas é bom ter alguma coisa para nos alegrar de novo. Vou brindar a isso. Não teria conseguido nada se não fosse você. Vai, bebe alguma coisa. Já passou da hora. Que droga é essa? São eles. Chama as crianças de volta. Venha! Melhor baixar isso aí. Para não assustar as crianças. Ai, Nina. Vai ficar tudo bem, tá? Me desculpa, é que eu não gosto quando as pessoas mentem para as crianças. Por que está fazendo isso? Por causa desse seu herói aqui. Até você aparecer, estava tudo lindo e suave. Mas você... Você se tornou um puta problema. Tomou nossas coisas. Tirou tudo do rumo certo. Acho que a gente devia matar eles. Não. Espera aí. Não queremos nenhum mártir aqui. O que nós queremos é fazer todo mundo entender que a sua ajuda é uma maldição. Cada um que você ajuda, cada criança que você inspira, cada casa que você constrói, vamos tirar de você. E quando você ficar sem nada, vamos atrás de você. A única moeda de valor no mundo é o poder. Você... Você nos fez parecer fracas. Isso acaba agora! Vamos pegar tudo o que é importante para você. Não esteja aqui quando a gente voltar. Não esteja aqui quando a gente voltar. Vem aqui. Vem. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Vem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos entrar. Vem. Vamos. 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 Vamos lá. A Carmina me contou tudo. Não vamos deixar os malditos aldiadores tomarem o que construímos de jeito nenhum. Agora eles vão voltar aqui em peso e com força total. Ótimo. Vamos fazer eles se arrependerem. Não temos muito tempo para chegar no nível que possamos enfrentarmos. Vamos precisar saber quando exatamente esses desgraçados vão chegar. Eu enviei alguns batedores na frente. Se virem qualquer problema, eles vão nos avisar. Isso vai lutar tempo suficiente. Eu me sentiria melhor se você fosse ver como eles estão, capitão. Certifique-se que estão prontos. Pois não há margem para erro. Se o muro cair, a gente cai. Beleza. Me só deixe... Fazer uma grande diferença. Crossprace não pode mais lutar como antigamente. Mas ela ainda nos mantém vivos. A oficina dela vai nos ajudar a criar as melhores armas. E ela pode treinar as pessoas que você encontrar para os seus quadrões. E uma tarefa impossível abatendo você. E uma tarefa impossível abatendo você. E uma tarefa impossível abatendo você. Sobre fogo e chega o batedor. Tá. É, vamos fazer essa daqui? Vamos lá. Cara, depois eu tenho que ir... Eu quero pegar o Nick, cara. Eu vou lá pegar o Nick lá... Assim que eu... Negociar aqui. Caminhão do Herc. Usar a arma montada. Oh, quantas recordações. Nossa, cara. Nossa, cara. A mulher dirige igual... Tá louco. Dá pra tentar os passos. Gatando. Tem grande chato pra esse servo a parte. Não vai pegar? Eu ia fechar... É, cara. enteredo aqui. Nunca, puta. Vão pegar a pele deles aqui. Vão pegar o... Vão pegar a pele deles aqui. Vão pegar a pele deles aqui... Me avise se tiver meias sem buracos nelas. O condado estava quase no ponto. É Rush! Volta! Tá, vamos lá. Tem um grupo de soldeadores vindo direto até nós. Muito obrigado! Convidou esses marginais! Tiro da cabeça! Aquece meu velho coração! Abra os portões! Sem comentários de Miss Stacy, tá bom? Não dá pra abrir os portões, é muito arriscado! Acabem com esses desgraçados! Tá! Prepare-se! Ainda não acabou! Eles chegaram! Pode com eles! Que porra! Que porra! Eu avisei os marginais! Estão dirigindo para o Muro Oeste! 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 Aqui! Tchau! E aí? Caminhão cercando do Oeste. Estão usando caminhões para escalar os muros. Detenham-os. Droga! Invadiram! Recue em todos! Protejam a casa! Tem uma gente mal caralho! Vai se fuder! Estamos perdendo gente demais! Vamos estourar esse lugar e dar um fora daqui! Vamos trazer explosivos. Reagrupe e protejam esses prédios. Não deixe chegar perto da casa! Em silêncio com o túmulo que nunca vou preencher. Eles estão diminuindo o ritmo. Verifique a munição, segure e se prepare para mais. Alguém! Aos passaram pelos muros! Estamos dentro! Certo! Por onde que eles passaram? Por onde que eles passaram? Vamos. Vamos! 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 Atenção, está chegando um helicóptero. Cuidado, fogo! Ae, olhos para o alto, estão descendo de paraquedas. Ae, olhos para o alto, estão descendo de paraquedas. O que é isso? Estão instalando bomba, estão instalando uma bomba! Agora aonde que eles estão? Está, está ali. Tá doido Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, Ney Você tá bem? Você tá ferida? Não, eu tô bem E você? Eu tô bem Não sei, faça tudo o que puder Qual a situação? A situação tá feia Perdemos muita gente, a condição dos feridos não é boa Se as gêmeas voltarem, não resistiremos Não sobrou ninguém E aquele grupo no norte? Novo Eden Peraí, esse é uma piada Eu vi eles em ação Atacaram o acampamento em que eu estava Só dois deles Levaram mais tiros do que qualquer um aguentaria E sumiram na floresta Os salteadores chamaram eles de fantasmas Mas eu sei muito bem o que eu vi Essas pessoas estavam topadas até o fundo da alma Precisamos deles Você sabe que tá falando de ir até Joseph C Um homem que aterrorizou e brutalizou nossa família por anos Mas isso foi antes Ele nos deixou em paz, mãe O que aconteceu no passado é passado Não se lembra disso Precisamos de ajuda Sem isso, a gente tá morto Um acordo com eles É um acordo com o diabo É a única opção que temos Seja lá o que eles têm Qual for o segredo deles Precisamos Nos colocaram contra a parede Descubra o que esse Joseph tem Vou dar um jeito nas coisas aqui Tá doido Aí Filha, você tá bem? Ele te machucou O homem de barba só tava me dando comida Se ele aparecer de novo, você corre direto pra sua mãe e pra mim, entendeu? Tô com fome Você sempre disse que é bom a gente achar comida Sim, mas não aceitamos nada que vem dele, nem comida Por quê? Por quê? A gente conhecia aquele homem antes de você nascer Ele fez coisas muito ruins Ele feriu seu pai e tentou ferir nossa família Olha Se vir ele de novo, você corre o mais rápido que puder Tá bom? Agora entre, querida A Joseph Tem que aprender Nós não aceitamos nada que venha dos Eternet É, porque o Ryan e a... Cara, esqueci o nome dessa mulher de novo Eles viram, né? Eles passaram pelo que aconteceu no... Você entrou no modo fera total durante o cerco Foi incrível Caraca, cara, tá louco isso daqui Deixa eu vir aqui Deixa eu dar uma olhada aqui no... O que a gente tem aqui Tá, isso aqui eu sempre vai ter, né? Beleza Gente A gente vai pro... As armas deles aqui ficaram Tá, vamos ver aqui pra onde que a gente vai Gente Gente, eu vou deixar Pelo próximo vídeo Certo Eu vou dar uma subida por aqui Tem uns locais aqui que eu tenho que caçar aqui Material Mas eu vou fazer Alguns desses Essas caças ao tesouro aqui Aqui Aqui, olha que apareceu O Herc Cara, eu vou fazer o Herc Depois eu vou fazer o Herc Depois, cara Deixa a gente aumentar Deixa eu passar esse pedaço aqui Aí a gente faz ele Um momento Eu vou fazer Essa caça do tesouro aqui Mas aí eu vou Sair daqui Deixa eu vir aqui Reabastecer de munição Vamos ver você aqui Beleza Pauzende era uma causa perdida Antes mesmo dos salteadores chegarem A gente vai dar uma Ah tá Porrete Não Vamos pegar o carro Cara, eu vou fazer esse daqui agora Negócio é que esse aqui não tem muita coisa não É só mesmo pra locomoção Já marquei, marquei Tá, beleza Vamos lá Tô vendo umas crianças malvadas Tô vendo umas crianças malvadas Ah, não morre não? Não? Ainda bem que são só os outros que morrem Ainda bem que são só os outros que morrem Tá doido É porque Avisa Realmente avisam Tem alguns veículos que tem armadilhas Então, quer dizer Praticamente eu peguei um que tinha uma armadilha Vamos de novo Vamos pegar um carro mais Cara, eu vou com esse aqui Vamos embora Ah, eu vou passar reto aqui Vamos embora Oi 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 O cara sumiu Não, 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 isso que não aconteceu, meu filho O cara não sobra nem E aí tô louco Aperta o L3 O que é isso? Eu estava passando pelo antigo pátio de trailers quando um salteador chamado Elkins se aproximou e perguntou se eu queria entrar no grupo deles. Ele disse que eu só precisava mostrar meu valor em um clube de luta que tem naquela direção. Eu espantei ele com minha arma. Mas se quiser conhecer os salteadores por dentro, talvez você devesse achar aquele babaquinho. Ah, isso não vai ser suficiente para se livrar do E.M. Beleza, estou pronta. Vamos lá. Eu te peguei! É só ficar parado, Ayrton! Ayrton 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 O enjumpri com quem for caia para o ensino? Ayrton 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 Impressionante O E.M. Eu conheci as pessoas, o E.M. Posso estudar seus cinemas, o E.M. Por que? Encontre a linha de comando! Lá! Não tem problema! Vem para a sua parte! Compre a linha de armadura! Compre a linha de armadura! Lá! Vamos sacar aqui primeiro, antes de eu entrar E pegar aqui o... Nós temos seis peças aqui, né? Aqui é mais uma Aqui é mais uma Se o meu netinho de três anos desenhasse uma coisa dessas, ia ficar longe da geladeira Caraca, cara, o negócio aqui é feio, hein? Tá, vamos ver isso daqui Mestre Luzão disse, construiu essa oficina do jeito... Do jeito que ela é pra treinar os seus corpos da mente Quero nem metade do artista que ele é Temos o que fazer então, para de reclamar, é difícil E fique grátis pra ensinar alguma coisa, beleza Tá, como é que eu vou entrar ali? Tá, como é que eu vou entrar ali? Caramba, barulho esquisito agora Cara, eu vou... Cara, eu vou... Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Eu tenho que subir ali Caraca, garbóide que eu fui Aqui, olha Então é isso que se considera arte por aqui? Se o meu netinho de 3 anos desenhasse uma coisa dessas, ia ficar longe da geladeira Isso aí, agora sim Tá, tem do outro lado lá Na hora que eu vou descer, quero descer de uma vez só Ah tá, abriu Tá, entendi Vimos umas maçãs podres daquele lado Tá, abriu Ah, não encontrei não, mas tudo bem Ó, legal Tá, eu pego essa daqui Preciso de alguém pra gerar a válvula lá em cima Pra eu poder entrar na sala de experimentos Eu meio que estourei me entrando pela tirolesa Me fazendo instalar meus ossos velhos pra você Estou encolhida que nem mola Ah tá, esse aqui vem pra cá Ah tá, esse aqui vem pra cá Ai, beleza Ah tá, isso aqui vem pra cá Ah tá, isso aqui vem pra cá Ah tá, isso aqui vem pra cá Grandes Iron Se lembra daquela pirralha que a gente pegou alguns meses A garota quieta é com as mãos cheias de facas Você não acreditar que ano Pão rápido ela corta um corpo Além do mais, faz os prisioneiros chorarem É só lhe girar uma lâmina Acho que ela ficaria bem à vontade No seu ateliê O talento dela está sendo desperdiçado Nas coletas de suprimentos Tá No jeito hoje eu tô faltando uma mola aqui Eu não sei onde é que Ela vai estar Eu acho que eu acho que É isso que se considera arte por aqui É, a gente tá doido Tá, é... Cara, eu já fiz muita coisa aqui já Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram, dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima Mais vídeo Valeu